Gratuita, gratuita, com o doutor Dalmo Borges, nosso ginecologista. Toda terça-feira ele está aqui com a gente. E cadê o doutor Dalmo, gente? Estava eu aqui, não estava o doutor Dalmo? Aê, ai, o doutor Dalmo aí! Doutor Dalmo, boa tarde! Boa tarde, Fer, boa tarde, telespectadora, tudo bem? Tudo jóia, um prazer te receber mais uma vez, mais uma semana aqui com a gente. Daqui a nós, Fer, muito obrigado, obrigado mesmo. Vamos fazer o resumo da semana na área da saúde aqui no Vermais? Vamos lá. Bom, o resumo da semana começa, naturalmente, pela pandemia de 2019, né? Nós temos, como sempre, as boas notícias e as más notícias. Vamos começar pelas boas notícias. As boas notícias vêm da Rússia. A vacina russa se chama Sputnik V ou Sputnik V, ninguém sabe qual é a tradução correta. Mas essa vacina, que está sendo já administrada lá na Rússia, são duas doses que estão dando 95% de eficácia, o que é uma boa notícia. Além disso, é uma vacina barata. E nós estamos com outras vacinas já, desde serem aprovadas aqui no Brasil, pela Anvisa. Lembrando que a Sputnik está sendo feita uma parceria com o governo do estado do Paraná, o Instituto de Tecnologia do Paraná vai fabricar essa vacina aqui no nosso estado também. Além disso, nós temos a vacina chinesa, a Sinovac, que está sendo fabricada junto com o Instituto Butantan em São Paulo e aquela vacina da Pfizer, AstraZeneca, que está sendo fabricada juntamente com o Instituto da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, nós temos boas notícias, as vacinas estão chegando, tanto a da Pfizer quanto a da AstraZeneca e também essa de uma outra fabricante, a Moderna, que tem todos mais de 90% de eficácia. A má notícia é que nós estamos assistindo no Brasil um recrudescimento, quer dizer, um aumento no número de casos novamente. E isso preocupa. É claro que o número de óbitos continua sendo baixo em relação ao que era nos primeiros meses da pandemia. Isso que a gente chama de primeira onda, agora essa segunda onda, pode ser que seja uma segunda onda ou um complemento da primeira, mas ela está tendo um número de mortes menor, porém o número de infectados está sendo maior. E a gente continua lembrando, fazer isolamento social, usar máscara, álcool gel, lavar minhas mãos, tudo isso é importante. É importante, gente, a pandemia não acabou e sim, a gente ouviu falar, né, doutor, dessa segunda onda aí, o que nos preocupa bastante. Então, aqui na RIC, nós estamos tomando todos os cuidados aqui necessários contra a Covid. Obrigada, doutor, pelas informações, viu? Vamos às nossas perguntinhas aqui, que tem bastante. Vamos lá, muitas perguntas. Olha só, doutor, gostaria de saber, eu fico de dois a três meses sem menstruar. Depois, vem quase um mês seguido de menstruação. Fico fraca, com muita cólica e desanimada. O que pode ser? Isso, bom, nós necessariamente precisaríamos saber a idade dessa paciente, se ela está tomando alguma medicação. Mas, em princípio, está muito evidente que é um problema hormonal mesmo, é um distúrbio hormonal que ela está tendo, né, e que pode estar associado ou não a alguma patologia com útero. Então, para você que mandou essa mensagem, essa pergunta para nós, vamos submeter você a um exame ginecológico minucioso, para ver se não tem nenhum bólico, nenhum mioma no útero, e também fazer todo o perfil hormonal seu, para saber, dependendo da sua idade, se você já está numa pré-menopausa, se você é bem jovenzinha, se você tem algum distúrbio hormonal, tipo o vagum tropolicístico, que também é uma entidade muito frequente, mais de 40% das mulheres jovens tem. Então, isso tudo vai depender dessas características, mas, em princípio, é uma deficiência hormonal com certeza. Perfeito, doutor. A outra pergunta é o seguinte, mulher hipertensa, pode usar ciclo 21? É um anticoncepcional o ciclo 21, né? É um anticoncepcional, isso mesmo. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta extremamente importante, porque envolve o uso de um produto muito comum. Ciclo 21, para quem não sabe, é um anticoncepcional, inclusive, que está disponível na rede básica de saúde, nos postos de saúde. É um produto, é um anticoncepcional dos mais antigos, mas nem por isso muito eficiente. Agora, o problema é que, não, hipertensas não podem, podem usar anticoncepcionais orais, quaisquer que sejam, inclusive, o ciclo 21, esses anticoncepcionais que sejam à base de etnil estradiol. Então, todo anticoncepcional, que seja o ciclo 21 ou qualquer outro que ela possa mencionar aí, dos modernos aos mais antigos, mas que tenha etnil estradiol, são quanto indicados para uso em mulheres hipertensas. Mulheres hipertensas devem usar o anticoncepcional apenas, aquele à base de desodestrel, 75 microgramas, ou outros métodos, como o DIU, preservativos, ou mesmo até optar por uma laqueadura, uma vazia de tomate. Perfeito, doutor. Olha só, doutor Dalmo, estou com 46 anos, eu devo tomar a pílula? Qual pílula, pois tem um fluxo intenso? Boa pergunta também. É aquilo que a gente já conversou anteriormente no programa, sobre como fazer a contracepção, ou seja, evitar filhos nos extremos da vida reprodutiva. Então, essa da nossa telespectadora, ela é 45 anos, Fer? 46. 46. Então, ela está no limite da sua vida reprodutiva, quer dizer, provavelmente, mesmo que ela não usasse nada, 46 anos, dificilmente ela teria uma gravidez espontânea, os índices vão aí de 0,5% a 1% de chance, mas, enfim, existem anticoncepcionais que são indicados para mulheres no final da vida reprodutiva, e um deles, inclusive, eu já mencionei, que é a base de desogestrel 75 microgramas. Então, esse é um dos anticoncepcionais ideais para essa telespectadora tomar. Existem também alguns outros que são também ex-formulações estroprogestativas, que têm os dois hormônios, e que eles trabalham muito bem nessa faixa de contracepção, porque você precisa evitar a gravidez, e ao mesmo tempo já começar a fazer a reposição hormonal. Então, ela precisa conversar com o médico, porque são duas opções muito boas que ela tem disponível no mercado. Perfeito. Fica a dica aí, viu, Melinda? Procura o seu médico ginecologista. Olha só, doutor, pergunta de um homem aqui para o doutor. Doutor, qual o melhor anti-inflamatório para cólicas? Minha esposa começou a usar o Flancox e foi muito bom. Isso. Na verdade, eu queria agradecer muito, ele é muito cuidadoso com a esposa dele, aponta para fazer uma pergunta dessa, eu acho importante. Verdade. Eu queria dar um recado, para que nós pudéssemos, antes de discutir quais os métodos para analgesia, para tirar a cólica dessas pacientes, começar a pesquisar a razão pela qual ela tem essa cólica. E a razão principal em mulheres jovens é a endometriose. Então, seria interessante, você que fez essa pergunta, levar a sua esposa ao médico para investigar a endometriose. Bom, doutor, mas nós já investigamos, ela não tem nada, está tudo bem, ela tem só essa cólica, que nós chamamos de dismenorréia primária, quer dizer, aquela cólica desincalca. E, sem dúvida alguma, os medicamentos anti-inflamatórios e inibidores da COX-2 são os mais indicados. O nome comercial de um deles é esse que você citou, o Flancox, existem outros, todos os inibidores da COX-2, que são muito bons, tanto para analgesia, quanto para diminuir o processo inflamatório, que isso é causado pela própria menstruação. Então, é uma excelente opção, pode continuar usando, mas sempre lembrando, vamos sempre investigar a causa dessas cólicas. Tá certo, doutor. Doutor Dalmo, eu posso engravidar com a tireoide muito alta? Ótima pergunta também, visto que no nosso país nós temos um índice muito alto de pacientes, de pessoas, de mulheres, em idade jovem, em idade reprodutiva, que tem alguma tireoideopatia, alguma doença de tireoide, seja para mais, que é o hipertireoidismo, seja para menos, que é o hipotireoidismo. Nessas duas condições, a resposta é não. Se não estiver bem controlada a tireoide, isso pode causar uma série de problemas para a gravidez, desde aborto até retarde de crescimento, trabalho de parque prematuro, inclusive, podendo até haver retarde mental do bebê em função de um hipotireoidismo não tratado. Meu Deus, que sério, hein, doutor? Hã? É muito sério isso, né? Muito sério, muito sério. E por isso que eu entendo que essa pergunta é muito pertinente, porque as mulheres que estão aí nos ouvindo, as telespectadoras que nos assistem regularmente, elas precisam saber que antes de engravidar, é importante passar pelo médico, fazer uma avaliação, fazer um check-up, como se fosse fazer uma viagem de carro que você leva o carro para fazer uma revisão. Então, você tem que fazer uma revisão completa do seu organismo para poder engravidar contra a atividade. E, às vezes, num exame de rotina deles, você detecta um hipotireoidismo, então você já começa a tratar, você já está prevenindo uma série de coisas na gravidez futuramente. Perfeito, doutor. Doutor Dalmo, volta na semana que vem? Com certeza, Fer. Que bom. Estamos aí respondendo todas as questões aí no nosso Instagram, doutor Dalmo Morte, estamos à disposição para trazer essas perguntas para o programa também. Isso aí. Brigadão, doutor. Um beijo para você, viu? Boa semana. Um beijo para todos aí, felicidade e até semana que vem. Não esqueçam, cuírem-se bem dessa Covid, que a coisa está fervendo nos hospitais. Verdade. Beijo, doutor. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. É, gente, a coisa está fervendo. Já que está fervendo, vamos refrescar.